Dependendo do país em que você esteja, de certeza já ouviu falar de Moçambique. Vou mostrar a você um pequeno pedaço desta terra. Então deixe seu like, subscreva-se, compartilhe o vídeo e comente. Só então arrume as suas malas e viaje comigo para a Gorongosa. Um parque, com um pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, inclui o vale e a parte dos planaltos circundantes. Os rios que nascem no vizinho Monte Gorongosa, que chega a atingir os 1.863 metros de altura, irrigam a planície. Em 20 de julho de 2010 o governo moçambicano decidiu alargar a área do parque, com mais 67 quilômetros quadrados. Passando ter 4 mil e 67 quilômetros quadrados, bem como criar uma zona tampão de 3,30 quilômetros quadrados à sua volta. A Gorongosa é habitada por uma impressionante diversidade de animais e plantas, e alguns não se encontram em lado nenhum no mundo, como a nova espécie de mozaranho recentemente descoberta. A riqueza da biodiversidade cria um mundo complexo. A Riqueza da biodiversidade cria um mundo complexo. No valores naturais e ajudarão a restaurar o equilíbrio ecológico do parque. E então se você gostou do vídeo, não esqueça de partilhar para mais pessoas e me ajude a crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri